Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa que eu adoro fazer, porque é um programa de utilidade pública, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na TVE. Você pode fazer perguntas sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa, que a gente vai responder. A gente não, os advogados que estão aqui, os professores, os desembargadores que comparecem ao nosso programa, eles respondem as perguntas que vocês fazem. Eu disse para vocês que nós teríamos caras novas no programa e hoje nós vamos apresentar uma delas. Vocês podem mandar as perguntas, devem mandar as perguntas, elas às vezes demoram um pouquinho para ser respondidas. Mas elas serão todas respondidas, porque ficam guardadas ali no computador. Está bem? Vocês podem mandar para esses endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, está bem? Vocês usam o nosso e-mail e perguntem o que quiserem. Podem mandar pelo WhatsApp, qualquer tipo de pergunta que vocês precisarem saber. E podem usar também, a partir de agora, o nosso Facebook. Aliás, o nosso WhatsApp. Falei em Facebook, porque o programa está no ar no Facebook também. Então, vocês podem usar esse telefone na horizontal para perguntar alguma coisa que vocês queiram saber sobre qualquer um dos assuntos do direito do consumidor. Tá bom? Usem, mandem para cá, que eu vou ter muito prazer em conhecer vocês aparecendo aqui no programa. Tá bem? Então tá. Então, eu fico contando e esperando por vocês. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui pela primeira vez o Dr. Pedro Verde. Boa noite, Dr. Pedro. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Graças a Deus. Tudo bem. Então tá. Dr. Pedro, em primeiro lugar, as nossas boas-vindas ao programa. Esperando que a sua participação, como os seus antecessores fizeram, seja de grande utilidade para os telespectadores que perguntam sobre direito de família e as sucessões. E como o senhor vai falar sobre direito de família e as sucessões, eu pergunto ao Dr. Pedro, como é que foi esse ano de 2020, com essa pandemia toda que se estende até agora, como é que isso aí agiu no direito de família, principalmente naquelas famílias que têm menos recursos, naquelas famílias que têm marido desempregado, filho desempregado. Como é que essas coisas todas aconteceram no ano passado e em um pedaço desse ano? Vamos lá. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero poder contribuir com os questionamentos dos telespectadores. e, enfim, colaborar com esse serviço, como o senhor mesmo disse, Machado, é um serviço de utilidade pública, esse programa. Então, começando por essa questão da pandemia, infelizmente, os reflexos da pandemia nas questões familiares, no direito de família, eles são bem evidentes. O que aconteceu? Em primeiro lugar, são inegáveis os prejuízos pela paralisação do trâmite dos processos, da tramitação dos processos, porque o judiciário ficou parado por um bom tempo no início da pandemia para evitar a aglomeração de servidores e de funcionários. Então, por aí, a gente já tem um prejuízo bem grande. As estatísticas recentes levantadas pelo CNJ nos mostram que o julgamento de processos caiu em torno de 60%. Então, já é uma questão que nós tivemos que lidar e as partes também que demandam recorrem ao Poder Judiciário. Mais especificamente, com relação às famílias, infelizmente, o impacto da pandemia tem sido avassalador, porque na medida em que as pessoas estão limitadas do seu poder de circular, de irem para o seu trabalho, estão ficando mais em casa, Isso acaba agravando as relações, as dificuldades, as relações familiares e, consequentemente, elevando severamente o número de casos de violência doméstica. Isso foi uma preocupação muito reiterada no ano passado entre os profissionais da área de família, tanto os advogados quanto os magistrados e profissionais da área da psicologia, com o aumento significativo dos casos de violência doméstica. E aí a gente pode fazer o gancho com a questão das famílias com menor poder aquisitivo, porque, além da pandemia, já nos impõe uma série de restrições. Nós sabemos que o impacto na economia foi muito grande, com milhares de vagas de trabalho fechadas. Muita gente ficou desempregada e isso acaba, é um estresse, a falta de dinheiro acaba sendo um estresse que, obviamente, impacta em toda a família, não sei, familiar. Então, infelizmente, a pandemia trouxe uma série de questões. A gente viu um aumento bem significativo de demandas por divórcios, por separação e por questões envolvendo a violência doméstica, né? E acho que quanto maior a dificuldade financeira das pessoas, mais grave é uma situação como esta. Porque, enfim, muitos ficaram desempregados, né? E ficaram sem ter o suficiente para se manter. Mas essa pandemia, se Deus quiser, doutor Pedro, ela vai passar. Quanto tempo a gente vai se vacinar ou não, seja lá o que for, alguma coisa vai acontecer para que daqui a um tempo a gente possa estar junto novamente e esses problemas todos sejam superados. Doutor Pedro Verde, eu tenho várias perguntas aqui e eu vou lhe fazer a primeira pergunta do programa. Essa pergunta vem da cidade de Canoas e quem pergunta é a dona Márcia. Estou junto com uma pessoa há 10 anos. Tenho dois filhos maiores de idade e ele também tem dois filhos maiores de idade. A mãe do meu cônjuge faleceu em 2010, deixando para ele uma casa. Ele é cardiopata. Nesse momento está internado no hospital de cardiologia. Ele tem 48 anos de idade. Se ele vier a óbito, como eu fico? Não casamos e nem fizemos um documento de união estável. Tenho que sair de casa para os filhos dele ficarem com ela? E daí, doutor Pedro? Perfeito. Bom, Márcia, em primeiro lugar, o fato dessa tua relação não estar documentada não significa que ela não exista, né? Uma coisa que eu sempre gosto de explicar é que não é um documento que reflete a realidade, mas a realidade é que tem que refletir num documento que venha a ser lavrado. Então, embora tu não tenhas um documento, tu tens uma relação fática, uma união fática, que é a mesma coisa que uma união estável. E hoje, de 2018 para cá, a união estável, ela confere aos conviventes os mesmos direitos do casamento. Então, esse imóvel, que é particular do seu esposo, por ele ter recebido por fruto de herança, ele, em ocorrendo algo com ele, ele vindo a óbito, a senhora é herdeira desse imóvel, em concorrência com os filhos dele. Então, a senhora vai ter uma parte do imóvel e outra parte será dos filhos. Independente disso, o nosso sistema jurídico brasileiro, civil, né, ele prevê um instituto, né, ele tem uma previsão legal no Código Civil que se chama Direito Real de Habitação. exatamente para evitar esse tipo de situação, de morre um esposo, um companheiro, e os filhos que não são daquela viúva querem tirar ela de casa. Essa previsão legal, ela confere à viúva o direito de permanecer no imóvel enquanto viva. Então, não há um maior risco de a viúva ser expulsa do imóvel, digamos assim. Talvez tenha que, né, se não houver um consenso entre os herdeiros, tem que entrar com a ação e pedir o reconhecimento do Direito Real de Habitação para, sim, poder permanecer. Mas existe essa possibilidade, sim, e a senhora não pode ser obrigada a sair do imóvel. A senhora tem direitos, independente dos direitos de propriedade, tem direito de habitação. A próxima pergunta, doutor Pedro, é do senhor Jair, que mora na cidade de São Leopoldo. O senhor Jair pergunta o seguinte, tive uma discussão com minha esposa. Só para trabalhar, saí para trabalhar, e ela me mandou um áudio dizendo para eu não voltar para casa, pois teria trocado a fechadura. ela pode fazer isso? Quais os meus direitos? Estou na rua sem nada e temos uma filha. E daí, doutor Pedro, que situação? As situações são delicadas, né? São delicadas, mas, né, felizmente o nosso sistema ele tem recursos para a grande parte delas hoje em dia. Não, senhor Jair, a sua esposa ou companheira, se fosse o caso, ela não pode fazer isso. Por quê? Uma das características da união, do casamento, e quando eu falar aqui casamento, aplica-se também à união estável, àquele casal, àqueles dois, duas pessoas que estão vivendo juntos, residindo juntos em comunhão de vida. Quando você está numa relação, num casamento, numa união estável, um dos requisitos é o domicílio, uma das características é o domicílio comum do casal. Então, mesmo que o imóvel seja de um ou de outro, a residência e o domicílio, no momento em que concordam em compartilhar da vida, viverem juntos, aquele domicílio é de ambos. Ele passa a ser, inclusive, um referencial geográfico, referencial em órgãos públicos, para o fisco. Então, ele é o seu endereço, é o seu referencial de domicílio. então, essa saída do lar não pode ser feita arbitrariamente dessa forma. Ela deveria ter sido feita mediante uma ação de separação de corpos, temporária, para esse momento, enfim, se houve um desentendimento que vocês não conseguem ficar no mesmo local, mas não pode, não há respaldo nenhum para simplesmente passar a chave e não deixar mais entrar. Então, existe recurso, sim, para reverter essa situação. Imagina, só o cara sair de casa e receber um telefonema, um WhatsApp, dizendo, olha, não volta, não vai que eu troquei a fechadura de casa. Complicado, né? É complicado. Complicado. Não, e daí tem uma questão também, ah, se alguém que tenha quem recorrer ou tem recursos para ir para o hotel e quem não tem, como é que fica? Então, voltamos à questão aquela da primeira pergunta, as pessoas com menor poder aquisitivo são sempre as que mais sofrem em qualquer conflito familiar. Então, sempre as que... Lamentavelmente, é verdade. Temos o senhor Rodrigues aqui de Porto Alegre que faz a seguinte pergunta. Meu pai faleceu e fizemos o inventário dele. Acontece que quando tinha mais de 70 anos, ele casou novamente em regime de separação obrigatória de bens e a pessoa coloca aqui lei 1641. A senhora que casou com ele mora na única casa que ele deixou e com ela uma filha e netos. Ela disse que não vai sair da casa. Ela tem direito de ficar lá? Eu vou responder essa pergunta com o mesmo argumento da anterior com relação ao direito real de habitação. Sim, ela tem o direito de ficar sendo a viúva e tendo residido, tendo sido o lar do casal, ela independente de quem seja o imóvel adquirido por ambos ou recebido por herança particular enquanto ela viver ela tem o direito real de habitação. Salvo se existir outro imóvel que ela possa ser possa passar a residir. Mas se for um único imóvel enquanto ela viver ela tem esse direito real de habitação. Doutor Pedro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo bem rápido, é até bom para o senhor se acostumar para ver como é rápido o nosso intervalo. É só o tempinho de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Esse é o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos falando de direito de família e sucessões. E eu quero dizer a vocês que vocês podem mandar as perguntas sempre para nós. O nosso programa está em primeiro lugar ao vivo no Facebook e no YouTube também. Então vocês podem assistir aonde vocês estiverem, liga lá no Facebook, o endereço que está aí na tela, vocês ligam e assistem o programa como quiserem e também no Facebook. Lembrando a vocês que a partir de agora vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, para o nosso WhatsApp e também para o nosso telefone aqui, vocês peguem aqui, vocês fiquem bem bonitos, mostrem bem como é que fica as pessoas na televisão e vocês vão aparecer. A gente vai mostrar aqui todas as coisas que vocês perguntarem. Tá bom? Vamos fazer isso diariamente e vocês vão ser os participantes junto conosco desse programa que é de utilidade pública. Estou conversando hoje com o doutor Pedro Verde que é um dos novos participantes do programa e que está falando sobre direito de família e sucessões. Doutor Pedro, o Regis mora na cidade de Viamão. Ele conta o seguinte, minha esposa tem um padrasto que fez um testamento mas não colocou o nome da minha esposa. Ela não foi adotada oficialmente por ele, mas considerada, considera, mas ele, né, o que faleceu, considera a minha esposa que fez o testamento, aliás, considera a minha esposa como filha dele. Ele tem algum direito ou ela tem algum direito no testamento? Não, não tem direito. As únicas pessoas, os beneficiários do testamento são as pessoas que estiverem relacionadas no próprio testamento. Quando a gente vai lavrar um testamento, a pessoa que quer destinar bens para um ou para outro, ela vai especificar, vai dar nomes relacionar quem ela gostaria que recebesse. Todos nós temos uma cota de 50% dos nossos bens que nós podemos doar, porque os outros 50%, a nossa legislação, ela ingessa e destina para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? São os filhos, na audiência deles, os pais, pai e mãe, e o cônjuge e o companheiro. Os outros 50%, podem ser destinados via testamento para qualquer pessoa, inclusive para instituição de caridade, para amigo, pode ser feito o que quiser. A gente aqui não tem aquela situação que a gente vê em filmes americanos às vezes, de deixou para os gatos. Não dá para deixar para o animal, porque o animal não tem capacidade civil. Mas, se ela não está contemplada no testamento, ela não tem direito algum sobre, enfim, os bens que estejam contemplados naquele testamento. E, sendo enteada, ela sequer é herdeira, ainda que haja um... E aí, a gente entra numa outra questão de reconhecimento de filiação socioafetiva, que é quando um padrasto trata como pai. mas isso aí, se esse padrasto já morreu e não tem como manifestar isso, gostaria que ela fosse tratada como filha, isso demanda uma ação para que esse reconhecimento seja feito. Mas, objetivando a resposta, não, ela não tem direito nesse testamento. Doutor Verde, sabe que eu tive duas situações e eu gostaria de conversar com o senhor, só porque o direito de família é uma coisa um pouco pesada, eu trabalhei com o Verde na Assembleia Legislativa e estudei no ginásio da Assembleia Legislativa com o Verde também, mas não são só parentes. O Verde da Assembleia Legislativa era quem? Ricardo? O Ricardo? Ricardo Verde? Ricardo Verde. Ricardo Verde. É meu pai? É? Ah, é mesmo? O senhor é filho do Ricardo Verde? Sou filho do Ricardo Verde. Boa, então. E eu fico aí me encontrando com as pessoas e que coisa boa. Fico muito feliz. Dê um grande abraço, por favor, no Ricardo, que eu mando e diga a ele que o dia que ele quiser dar um alô aí ele pode aparecer também, tá bom? A gente não vai ficar bravo. Fico muito feliz com essa coincidência também. Também fico. Pode deixar que transmitirei um abraço, sim. Tá bem. Vamos lá, então, para a pergunta do João Carlos aqui do Porto Alegre. Olha, eu vou avisar para vocês que o João Carlos aqui do Porto Alegre não sou eu, tá? Mesmo porque eu não mandaria uma pergunta para mim mesmo. Eu sou de São Gabriel, né? Tem gente que diz que é de São Gabriel só para se exibir. Mas não, eu sou mesmo. Bom, vamos lá, então. o João Carlos diz o seguinte, somos cinco herdeiros e temos dois imóveis de meus pais que serão inventariados. Numa dessas casas, eu e meu irmão moramos há muitos anos, inclusive, tendo realizado várias benfeitorias. Pergunto se temos mais direito que os outros três herdeiros na partilha ou não. Olha, Machado, a gente vê isso aqui no nosso dia a dia, como é comum isso e dá margem para desentendimentos. O que eu vou responder para o nosso querido João Carlos? Ele tem um direito moral, né? Com certeza, com relação a esse investimento que agregou valor ao imóvel. Mas, se ele conversar com os irmãos e os irmãos concordarem, ok, se for um inventário feito de comum acordo, uma escritura, um inventário extrajudicial que a gente chama, tudo é possível. Às vezes, uma parte pode abrir mão em prol de outro mais necessitado, mas, se eles não estiverem de acordo e se tornar um inventário judicial, essa questão não é cedida no âmbito do inventário. Um juiz não vai entrar nessa questão de mensurar o quanto que o João Carlos investiu. Então, ele vai suspender o inventário, para que isso seja discutido numa ação própria. O João Carlos e o irmão vão ter que discutir numa ação própria, demonstrar que fizeram investimentos e buscar o ressarcimento. Isso vai ser um ressarcimento provavelmente em dinheiro, bom. Ele não vai interferir na partilha. Que bom. Mas tem como buscar um ressarcimento, mas não dentro do inventário. A próxima pergunta é do senhor Leandro, ele mora, aliás, do senhor Nelson, que mora na cidade aqui de Porto Alegre mesmo, é nosso vizinho. Estou separado e tenho uma audiência marcada sobre pensão alimentícia exatamente no dia em que estarei viajando a serviço. Ele vai viajar a serviço da empresa dele. Pergunto se posso faltar audiência ou se meu advogado tem que pedir para que a mesma seja remarcada. Existe alguma pena para quem falta audiência? Sim, existe uma penalidade. O novo Código de Processo de 2015 prevê uma penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça que se chama ela vai de 1% a 10% sobre o valor que está sendo discutido. Então, ali no caso o valor dos alimentos. Mas essa é uma questão, se a pessoa tem um compromisso é uma questão muito simples de resolver. Basta o advogado fazer uma petição no processo juntar ali a passagem ou documentar da empresa dizendo que essa viagem é necessária que os juízes vão sem maiores problemas redesignar essa audiência. Isso não tem maiores complexidades. É bem fácil de resolver. A próxima pergunta, doutor Pedro, é do senhor Leandro, que mora na cidade de Canoas. Atualmente pago pensão alimentícia para uma filha que tem 18 anos. Acontece que faz quatro anos que ela vive com um homem com quem tem um filho de dois anos. Pergunto se tem a obrigação de continuar pagando a pensão. Tem ou não, doutor Pedro? Não tem mais. No momento em que ela constituiu um novo núcleo familiar, esse pai não tem mais a obrigação de pagar alimentos. Existe o princípio da solidariedade familiar é o que obriga os parentes a se ajudarem caso de necessidade. No momento em que ela casou, ela transferiu para este companheiro esse dever de solidariedade. O pai não é mais o pai ou a mãe o primeiro. Então, cessa a obrigação alimentar dele. Se não conseguir que seja feita de comum acordo, tem que ingressar com uma ação de exoneração de alimentos. Bom, eu não gosto muito de fazer nenhum comentário sobre as coisas das perguntas que fazem aqui, mas uma menina de 18 anos que faz 4 anos que mora com um homem, então, está bem, né? 4 anos e a 14. Mas, isso acontece, não é, doutor Pedro? Acontece muito. Acontece. Acontece, Gente, às vezes tem que cuidar para não entrar na fazer o juízo de valor, analisar os fatos objetivos, mas é difícil, é um exercício, né? Claro. É exatamente por isso que eu costumo não comentar aqui as perguntas, porque é para evitar que essas coisas aconteçam. Tem um anônimo aqui de Porto Alegre que pede para não ser identificado, mas a gente guarda o nome dele. Nos últimos 8 anos meu pai e minha mãe faleceram. Não tenho irmãos, nem tios, nem avós. Meus pais não deixaram o testamento, mas adquiriram 13 imóveis. como faço para me habilitar na herança? Ah, essa situação é bem simples. Sendo o único herdeiro, não precisa nem fazer um inventário judicial. Esse inventário, ele pode ser feito via tabelionato, mas é a lei, a lei exige, tem o acompanhamento, né, a atuação por um advogado, mas esse inventário pode ser feito via extrajudicial, em tabelionato, em que vai ser juntada a documentação dos bens, a documentação comprovando que é o único herdeiro e vai ser lavrada uma escritura, enfim, de adjudicação dos bens, os bens vão ser transferidos, e isso pode ser feito conjuntamente também, do pai para a mãe, enfim, não sei quem que morreu antes, mas para os dois, dos dois, para os filhos, isso tudo pode ser, o único filho pode ser feito conjuntamente num único ato, claro, vai ter o cálculo de imposto que vai ser pago, pago o imposto, feita a escritura, os imóveis são levados a registro e, enfim, ficam de titularidade desse único herdeiro, é algo simples de ser feito, mas precisa de um advogado para dar esse encaminhamento, a legislação ela prevê o encaminhamento por advogado. Doutor Pedro Verde, tive um prazer muito grande em tê-lo aqui no programa de hoje, principalmente depois que eu fiquei sabendo que o senhor é filho do meu querido amigo Ricardo lá da Assembleia Legislativa, mas, aqui nós estamos tratando profissionalmente, mas eu quero lhe pedir que o senhor mande, leve um abraço meu bem grande para o Ricardo, tá bem? Pode deixar, ele vai ficar muito feliz. Tá bom então, muito obrigado, eu fiquei extremamente feliz. lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau,